E no desenvolvimento, qual a minha dica? A estruturação do desenvolvimento, dois parágrafos de desenvolvimento, beleza? O desenvolvimento 1 e 2. O desenvolvimento 1 vai ser aquele responsável por dar o seu contra-argumento. O contra-argumentar é criar argumentos que contrariem a visão do outro lado, que combatam a visão do outro lado, que fragilizem o outro lado, que tentem reverter a situação para o seu lado. O segundo parágrafo é aquele que você usa mais argumentos para fortalecer, para reforçar o seu ponto de vista. Então, primeiro parágrafo, desenvolvimento contra-argumento. Todo ele pautado em desconstruir a visão alheia. Segundo parágrafo, preocupado em reforçar aquilo que você afirmou com outros argumentos, outras ideias. Só que cuidado, cada um desses parágrafos, olha a minha divisão. Eu divido sempre em quatro períodos. Então, parágrafo, desenvolvimento 1, quatro períodos. O tópico frasal, o repertório, a argumentação e o fechamento. Sempre nesses quatro períodos. Professor, mas o que é tópico frasal? Eu não lembro. Tópico frasal, sempre aquela estrutura responsável por sintetizar as ideias daquele parágrafo inteiro, beleza? Então, essa estruturazinha é a mais recomendada. Professor, não estou entendendo, você está indo muito rápido. Calma, gente. Eu estou fazendo uma revisão. E essa revisão de conteúdo é pautada justamente no quê? No pressuposto que vocês conhecem relativamente bem a estrutura redacional. Se você tiver dúvida, não se esqueça de mandar um chatzinho aqui para mim, com esses conceitos todos que eu falei para você. Mas eu acho que tudo isso vai ser esclarecido quando a gente lê o modelo de redação. Quando lê, Nossa Senhora, vai ficar muito mais claro. E a nossa conclusão? A nossa bendita conclusão, você pode escolher de duas formas diferentes. Você pode escolher a forma mais tradicional ou com intervenção. Tanto faz. Se porventura, peraí, deixa eu transitar a tela porque estou cortando aqui uma parte, né? Vou sair aqui um pouquinho, tá? Pronto. Você pode escolher duas formas aqui, tá? De conclusão. Ou você pode escolher a forma tradicional, que você simplesmente vai retomar a tese, tá? Retomar aquilo que você afirmou no começo da sua visão, e vai simplesmente fazer uma síntese dos argumentos principais, e encerrar com um fechamento bem bacana, chamado de chave de ouro. Ou você vai fazer a retomada da tese, inserir uma intervenção, e vai fechar o seu texto. Essas são as duas formas. Só que, mas, lembrando, essa intervenção, ela não precisa ter um alto grau de complexidade. Ela pode ser bem mais simples, tá? Bem mais simples.